Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. A pedidos irei responder a prova de matemática do IFAO, tá certo? Então, vou começar a pedidos também dos mais recentes. Vou responder em 2019, depois de 2018, 2017 e assim por diante. Vou postar 2 por dia, este é o nosso primeiro, amanhã postarei 2, no domingo mais 2, certo? Até terminar, até 2007, vamos colocar do IFAO até 2007, então vamos lá? Então, matemática comentada, a prova de matemática, para quem terminou o ensino fundamental, hoje vamos responder a prova do IFAO de 2019. No meu blog, eu tenho um blog, tem todas as provas do IFAO de 2007 até 2019 com o gabarito, tá certo? Mas essa eu respondi, vamos lá pessoal? Olha só, eu respondi a prova do IFAO como uma pessoa normal, né? Fez a prova, coloquei, coloquei até o assunto, melhor a pessoa saber onde é que vai buscar esse assunto. Tudo de primeiro grau, do ensino fundamental. Então, olha lá, um certo trabalhador recebeu R$ 1.500, qual será o novo salário, sabendo que ele vai receber um reajuste, que é um aumento de 7,5%. É só calcular 7,5% que está aqui, ó, de R$ 1.500. 7,5% é 7,5 dividido por 100. O que é que eu fiz? 7,5% eu tirei a vírgula para a direita e ficou 75. Se eu coloquei a vírgula para a direita, quer dizer que também aqui eu vou ter que andar uma casa para a direita. Aí fica, em vez de ficar 100, fica 1.000. Aí é só multiplicar. 7,5% ficou 75 vezes 1.500, dividido por 1.000. Cortei logo 2 zeros para facilitar. 15 vezes 75, é 1.125, dividido por 10, 112 e 50. Mas não tem essa resposta aqui. Por que não tem? Porque esse cálculo é o valor do aumento. Ele não está perguntando, ele está perguntando qual é o novo salário. Então, é só somar esse 112 com os 1.500, que dá 1.612. Veja aí, tranquilo? Deu para entender essa primeira facinha, né? A questão 24 é mais fácil ainda. Por que é mais fácil? Porque ele diz, encontre o valor de P para que a equação tenha como raízes 3 e 4. Essa equação aqui, a gente sabe que a soma vai ser menos B dividido por A pelos coeficientes e o produto C dividido por A. O C é 12 e o A é 1. Olhando para cá. Então, você vai fazer o quê? Ele quer saber qual deve ser o valor de P, ou seja, ele quer saber a soma. Então, a soma vai ser menos P dividido por A. O A é 1, só que é a soma das raízes. Ele já disse que as raízes são 3 e 4. Então, se é a soma, 3 mais 4, 7. Menos P, menos 7. Então, a resposta é a letra B. Algumas pessoas iriam na letra D, certo? Mas a resposta é a letra B. A 25ª diz assim, o terreno tem o formato de um triângulo retângulo. Aí você tem que desenhar um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 5 e a hipotenusa mede 13. Olhando para esse triângulo retângulo, para calcular a área, é base, que eu disse que era o 5, vezes a altura. Então, só que a altura eu não sei quem é. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Olha lá. Vai ficar 13, que é a hipotenusa. 3² igual a B², que é o 5, e o C², que é o H. H é 144². A raiz é a raiz de 144, que dá 12. Então, voltando para o triângulo, fica 5 vezes 12, 60 dividido por 2, 30. Letra C. Alguém poderia fazer a conta 5 vezes 13, 65, dividido por 2, 32,5. Mas está errado. Está certo? Vamos lá. 26. Determine o produto x menos 2y, vezes 2x mais 3y. Isso aqui é aquela parte de fatoração algébrica. Um cálculo algébrico. Você multiplica, faz o chuveirinho, que o povo chama, que é a distribuição, distribui. E é só agrupar. Do x², você agrupa com menos 6y², que ele diz que é 10, menos xy, xy diz que é 4, 10 menos 4, 6. Coisa bem simples, a 26. A 27 é um sistema de equação. Resolvo o sistema e depois determino quanto é x mais y. O que eu fiz aqui? Multipliquei a equação de cima por 2, porque o y é menos y, e a de baixo é 2y. Multipliquei a de cima por 2, aí fica 2x menos 2y, 14 vezes 2, 28. Depois é só somar agora. 2x mais 3x dá 5x, 28 mais 22 dá 10. Aí um desavisado. Ah, já achei 10, marco aqui 10. Não, não é essa a resposta. Aí eu vou pegar esse 10 e substituir nessa equação aqui. x menos y, 14. Coloquei o 10 no lugar do x, y fica menos 4. Depois é só somar. 10 menos 4, 10 mais menos 4 dá 6. Letra A, a resposta. Bora para o 28. 28 diz, o professor de matemática lançou o seguinte desafio. Calcule a área do quadrado de uma sala que tinha um formato de um quadrado. Sabe-se apenas que o perímetro é 6. Fazendo os cálculos corretamente, o valor encontrado será outra questão superfácil. Primeiro, encontre o valor do lado, que eu chamei de x. Se o perímetro é 6, a soma de 4x é só dividir por 4, que você vai ter 1,5. Cada lado do quadrado mede 1,5. E, para achar a área, é só fazer 1,5 ao quadrado, que dá 2,25. Letra B, a resposta. Tá certo? 29. Atualmente, no Brasil, os combustíveis, 90% de biodiesel é o B10. No B15, 15% de biodiesel. Em 2019, se for abastecido 50 litros, vai ter quanto de biodiesel? É só calcular, pessoal. Bem simples. Outra questão de porcentagem. 15% de 50. Olha aí. 15% é 15 dividido por 100. O de é o vezes 50. Multiplica 15 vezes 50, que dá 750. Dividido por 100, vai dar 7,5 litros. Letra D, a resposta. A 30 é regra de 3 simples. Um nome de casa, costuma fazer café da manhã, 800 mililitros de água. Ela recebe mais 3 pessoas. Quanto de água ela deve acrescentar? Olha aí, pessoal. Eu preferi pegar as 5 pessoas e adicionar mais 3, que dá 8 pessoas. Como é diretamente proporcional, se 5 pessoas, eu preciso de 800 mililitros, 8 pessoas, eu vou precisar de mais mililitros. Aumentou o número de pessoas, vai aumentar o número de água. Então, a conta fica do jeito que está aqui. 800 por x, 5 por 8, meio pelos extremos, 5 vezes x, 5x, 800 vezes 8, 6.400, dividido por 5, 1.280. Aí alguém pode dizer, eita, esse valor está aqui. Mas está errado. Por quê? Esse valor 1.280 é para 8 pessoas. Ele quer quanto de água deve acrescentar para servir a estas 3 pessoas. Então, é só subtrair. o 1.280 menos os 1.280 menos os 800, que dá 480. Se você colocasse aqui o 3 no lugar do 8, você já chegaria na resposta correta. Está certo? Automaticamente. A trigésima primeira também é uma questão bem simples de expressão numérica. É só seguir aquela regrinha básica. Primeiro resolve raiz e potência. O que vem é primeiro. Está certo? Depois, multiplicação ou divisão. O que aparecer primeiro. E depois, adição ou subtração. O que vem é primeiro. Está certo? Então, a gente faz aqui. Primeiro e os sinais. Se tiver parêntese, se tiver cochetes e chaves. Primeiro parêntese, depois cochetes e depois chaves. Então, tem que repetir tudinho. Está certo? Repetir. 10, 8, menos 2, 2 ao quadrado. O que eu fiz? Resolvi primeiro raiz e potência. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Depois, resolvo o que está dentro dos parênteses. 2 mais 4, 6. Está certo? Depois, não tem mais potência. Resolvo a divisão. Não tem multiplicação. Então, resolve primeiro a divisão. O que vai aparecer primeiro. Está certo? 10 mais 8, aí não faz ainda. Aí, menos 6 também não faz. 6 dividido por 3, 2. Está aqui. Aí, já resolvi o parêntese. Agora, o chá, cochetes. 8 menos 2, 6. E vai repetindo as outras. Menos 9. Agora, resolve-se primeiro quem? Adição ou subtração. Quem apareceu primeiro. Quem está aparecendo primeiro aqui? Adição. 10 mais 6, 16. Menos 9, 7. Letra E. Bem simples, né? Bora para a 32ª. Essa 32ª, você tem que relembrar a propriedade da divisão. Certo? Que é dividendo o divisor, o quociente e o resto. Ele disse, se a gente dividir o número 1595, obtém como o resto 84. Que número vamos obter se pegar o resto e dividir o número N por 17? Simplesmente, o que é que eu fiz? Para achar o número N, eu vou pegar o quociente, multiplico por 595 e somo com 84. Aí, eu acho o N, o possível número N, está aqui, 679. Depois, o N é 679. É só dividir agora por 17, que o 39 não é o que me interessa. Aí, eu vou pegar e acho o resto 16. Está aqui, ó. Resto 16, letra E. Nem marquei aqui. 16, a resposta é letra E. Certo? É aquela regrinha da prova real. Ou a propriedade da divisão. Vamos lá. Partindo de um papel retangular, de dimensão. Aí, aqui é um samba do criolodôde. Por quê? É sistema métrico decimal. Você vai ter que transformar tudo para a mesma unidade. Para não ter problema, o que foi que eu fiz? Aqui está decímetro, aqui está metro, aqui está centímetro. Só que ele quer a resposta em milímetro. Aqui é milímetro. Ele quer a resposta em milímetro. Então, o que é que eu fiz, então? Transformei tudo para milímetro. Foi a primeira coisa que eu fiz. Aí, montei a tabelinha. Coloquei aqui a 0,4 decímetro. É só completar os zeros até o milímetro aqui. Vai dar 400. O metro, 0,6. Colocando os zeros, vai dar 600 milímetros. 10 centímetros. 1 centímetro, na realidade, tem 10 milímetros. Aí, está aqui. Fiz um resuminho aqui do lado. 4 decímetro, 400 milímetro. 0,6 metro, 600 milímetro. 1 centímetro, 10 milímetro. 2 centímetros, 20 milímetros. Aqui, seria 400, 600 milímetros. Mas, ele disse, diminuindo 2 centímetros do comprimento, ou seja, de 600 milímetro, passa a ser 580 milímetro. Porque é 20 milímetro. E do 400, passa a ser 390. Como ele quer o perímetro, é só somar. Lembre-se, tem que somar com a mesma unidade. Transformei tudo para milímetro. Aí, dá 1.940. Também esqueci de marcar essa daqui. A maioria dá o restante, eu esqueci de marcar. Fiz a conta e não marquei. Um certo pai de família, gasta mensalmente 25% do seu salário com alimentação. Dois terços do que sobrou, com outra despesa. Ficando com 600. Qual é o salário do pai de família? Olha só. Primeiro ponto. É uma equação. Então, salário, x. Alimentação, 1 quarto. Porque é 25%. 1 quarto. O que sobra? 3 quartos. Se 1 quarto gastei com alimentação, sobra 3 quartos. Só que é 3 quartos de 2 terços. Que vai ficar, corta o 3 com o 3 aqui. Fica 2 quartos, que é a mesma coisa que metade. Então, agora é só somar e fazer uma equação. x é o meu salário. 1 quarto de x é o que eu gasto com comida, alimentação. 1 meio de x é o que sobra. Mais os 600. Resolvendo a equação, a gente encontra x2.400. Letra B. Tranquilo? Equação. Outro problema de sistema de equação. Olha aí, pessoal. Eu estava resolvendo a equação. E eu ia colocar uma passagem aqui. Que vocês não iriam entender. Eu terminei riscando aqui para vocês ignorarem. Tá certo? Mas vamos lá. Pretendendo comprar um novo brinquedo. Um garoto consegue juntar moeda de 25 e moeda de 50. Um total de 500 moedas. Perfazendo 180 reais. Podemos dizer que ele juntou quantas moedas de 25 e quantas de 50. Isso é um problema de sistema. Quando tiver duas grandezas assim, é sistema. O que eu fiz? Eu disse a moeda de 25 centavos, eu vou chamar de x. A moeda de 50 centavos, eu vou chamar de y. O que ele diz? O total de moedas é 500. Então, x mais y é 500. E o dinheiro? O valor do real. É só ver quantas moedas de 25 centavos. Então, é x vezes 25 centavos. Mais y vezes 50 centavos. Eu encontro 180. Eu já ia colocar uma equação aqui já finalizada. Mas aí, eu deixei para depois, senão ninguém ia entender. Aí, montei um sistema aqui. 0,25x mais 0,50y, 180x mais y igual a 500. Vou multiplicar isso aqui por menos 4. Por que menos 4? Porque aqui, 25 centavos vai passar a ser menos x. E 1,5y vai passar a ser 2y, menos 2y. E 180 menos 720. Somando isso aqui, vai dar 220. 220 é o y. Y é quem? Moeda de 50 centavos. Então, só olhando para cá, eu já acharia que era a letra C. Porque no y aqui, não tem outro valor sem ser 220. Só que eu quero confirmar isso. O que é que eu faço? Pego essa equação, x mais y igual a 500. No lugar do y, coloco 220. E eu vou encontrar 500 menos 220, que dá 280. Então, y é a moeda de 50 centavos. E o x é a moeda de 25 centavos. Então, eu vou encontrar a letra C, a resposta 280 e 220. Vamos lá, estamos já terminando. Essa é a última página. Olha lá. Para produzir um certo produto, o produtor tem curte o fixo de 120 reais. E o variável de 2,40 reais. Se o preço vendido é 8 reais, qual é a quantidade mínima que deve ser vendida para que não tenha prejuízo? É uma questão bem simples de função isso. f de x vai ser duas funções, tem que dar igual. Vai ter a função custo, está aqui em cima. A função custo, que é 2x mais 120. E a função venda, que é 8x. 8 é o valor de um produto e x é a quantidade de produto. 2,4 é o valor por unidade de produto e o x é o número de produtos. Igualando essas duas funções aqui, a curte e a venda, para que não tenha prejuízo, o curte tem que ser igual à venda, você vai encontrar um valor de x de 21,4. Não existe produto pela metade. Então, ele vai ter que vender, no mínimo, 22 produtos para que não tenha prejuízo. Se vender mais de 22 produtos, vai ter lucro, está certo? Então, está aí o problema. Ele poderia complicar o problema, sim, se dissesse qual é o número de produto para que tenha um lucro de 10 reais. Aí também já seria o mesmo cálculo, só que ao invés de ser igual, você faria uma diferença. Você faria venda menos custo igual a 10. Aí você resolveria a equação do mesmo jeitinho. 37. 37 parece difícil, mas não é. É uma regra de 3 composta. Para produzir 200 peças em 4 dias, são necessárias 8 máquinas trabalhando 15 horas por dia. Aí eu tenho, quando é a regra de 3, eu tenho que identificar quais são as grandezas. Peças, dias, horas por dia e número de máquina. 204, 15, 8. Tendo-se que fazer 12.300 peças para ser entregue em um mês, o serviço inicia-se com 12 máquinas, trabalhando 20 horas por dia. Porém, 16 dias de trabalho, duas máquinas quebram depois de 16 dias. Quantas horas por dia as máquinas que sobraram devem trabalhar para cumprir a encomenda? Então, esse problema é dividido em dois. Primeiro, você tem que calcular o número de peças já produzidas em 16 dias, trabalhando 20 horas por dia com 12 máquinas. Aí, todas são diretamente proporcional. Por quê? Se em 4 dias produz 200 peças, 16 dias vai produzir mais peças. Se trabalhou 15 horas por dia, fez 200 peças, 20 horas por dia vai produzir mais peças. Então, todas aumentaram, o dia aumentou, a hora por dia aumentou, o número de peças também vai aumentar. Se 8 máquinas produziram 200 peças, 12 máquinas vai produzir mais peças. Então, todas são diretamente proporcional em relação ao número de peças. O que é que eu faço? 200 dividido por x está aqui, igual, repete tudinho, 4, 16, 15, 20 avos, 8, 12 avos. Você tem dois caminhos. Ou multiplica tudo, e depois simplifica no final, ou simplifica primeiro, e depois multiplica. Foi o que eu fiz. Simplifiquei 4 por 16, que dá 4. Simplifiquei o 5 com o 12, que aqui vai ficar 6, aí aqui fica 5. Por quê? 15 por 3. 15 por 3 dá 5, 12 por 3 dá 4, só que aqui eu vou dividir por 2, 8 dividi por 2, que dá 4, deu 6, e aqui eu saí simplificando. Finalizou, ficou 2 embaixo aqui, ficou 5, ficou 40. Faço o meio pelos extremos, 5 vezes x, 5x, 200 vezes 40, 8 mil, divido 8 mil por 5, dá 1.600. Só que ele, era para recomenda, ser 12.300 peças aqui, só que ele produzi 1.600, então quer dizer que restam 700 peças, mas isso não é o que eu quero ainda. O que é que eu quero, é que nessas 700 peças, faltam ainda 14 dias, porque é para entregar isso em um mês. Se eu trabalho 16 dias, falta 14 dias. Ele está perguntando quantas horas por dia essas máquinas têm que trabalhar. E qual o número de máquinas? Está trabalhando com 10 máquinas, porque quebraram 2. Agora eu tenho que olhar a relação com horas por dia. Aí eu vejo, olha só, se 12 máquinas eu fiz o serviço em 20 horas por dia, 10 máquinas eu vou ter que aumentar ou diminuir as horas por dia. Ou seja, se eu diminuo o número de máquinas para fazer o mesmo serviço, eu tenho que aumentar o número de horas por dia. Então, o número de horas por dia vai aumentar, mas o número de máquinas de 12 foi para 10, diminuiu. Então, um aumenta, o outro diminui. Então, a seta onde tem o Y fica para baixo, mas a outra seta fica para cima, porque enquanto aumenta, a outra diminui. Número de dias. Se em 16 dias eu trabalhei 20 horas por dia para fazer o serviço, com 14 dias eu vou ter que aumentar o número de horas por dia ou diminuir. aí vai ter que diminuir o número de horas por dia, não vai ter que aumentar. Então, uma aumenta e a outra diminui. Porque eu diminui o número de dias e quero fazer o mesmo serviço. Ou seja, a máquina vai ter que trabalhar mais por dia. E se eu tinha que era 1.600 peças, que é o X que eu achei, eu fiz ela em 20 horas por dia, 700 peças, diminuiu o número de peças, vou diminuir o número de horas por dia. Pronto. Aqui agora eu vou pegar o do 20 dividido por Y, coloco ele na frente daqui, igual, esse como continua para baixo, continua, vai ficar 1.600 e o 700 aqui, o 1614 não vai ser mais 1614, vai ser 1416 avos, está aqui, 16 avos, e aqui vai ficar 1012 avos, aqui, 1012 avos. é o mesmo esquema, ou você multiplica tudo e depois simplifica, ou simplifica logo, foi o que eu fiz, simplifiquei logo, cortei logo dois zeros aqui com dois zeros aqui, cortei 16 aqui com 16 aqui, aqui, 14 dividido por 7, isso aqui some, aqui fica 2, e aqui, divide 12 por 2, que dá 6, 14 por 2, que dá 7, 2 aqui, que vai desaparecer também, ficou só o 10 em cima e o 6 embaixo, meio pelos extremos, 10y igual a 120, 120 dividido por 10, 12 horas, letra A, a resposta, não é trabalhoso, não é pessoal, não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, essa 38ª, eu fiz o cálculo nela aqui, fiz o cálculo, da diagonal, tem que usar o teorema de Pitágoras, quando coloca aqui, é 2x mais 2y², tem que usar produto notável, aí eu encontrei diagonal, 2x² mais 2y², certo? 2x², quando olha aqui nas respostas, a resposta é com mais, mais, mais e mais, aí eu já elimino a letra B e a letra C, porque aqui era para ser mais, colocou menos, então, já não é essa a resposta, a letra B, não é a letra A, a letra A, pode ser também que tenha um mais aqui, mas quando eu acho a área, que tem que multiplicar 2x mais 2y, vezes 2x menos 2y, eu vou encontrar x² menos y², vezes 4, aí o 4 aparece aqui, aparece aqui, e aparece aqui, aqui está vendo? só que eu já eliminei a letra B, então, só resta agora ou a letra D ou a letra E, aí quando eu fui olhar, na questão lá da prova, não tem isso aqui, não, completo não, esse está completo, esse está completo, esse não está completo, a raiz, é como se a raiz viesse só até o 2x², aí o que aconteceu? Anularam a questão, se ele tivesse completinho, a resposta era a letra E, certo? Se ele tivesse completinho, a 38ª, a 39ª, por incrível que pareça, é a mais fácil de toda a prova, porque ele diz assim, dois números cuja soma é 9, o produto é 20, podemos representar isso por qual? Olha só, soma, dois números, soma é 9, então, x mais y, igual a 9, então, não é x mais 9, então, já elimina a primeira, a segunda, x² menos 9x mais 20, também, eu já elimino essa, certo? Porque, aqui não é uma equação, é só uma expressão, a quarta, é uma equação, porque ela tem uma igualdade aqui, o que é que eu faço? a terceira, eu já sei que é certa, então, eu olho aqui, quem tem 3, 1 e 3, já não é certo, porque o 1 já é falso, sobrou 2 e 3, 2 já não é, então, só sobrou 3 e 4, entendeu? Eu fiz por eliminação, só que eu já fui confirmar o 4, qual é a fórmula de uma equação de segundo grau? A fórmula geral, ax² mais bx mais c, como é que eu indico a soma? Soma é menos b dividido por a, e o produto c dividido por a, ou seja, a soma é o 9, menos b, está vendo? A soma é menos b por 1, e o produto, 20, que é c por a, então, resposta a letra A. A última questão, você tem que ter um pouquinho de imaginação para resolver essa questão, certo? Olha lá, andando por uma das margens paralelas de um rio, eu desenhei um rio aqui, coloquei uma árvore aqui, do outro lado da margem, um homem vê um certo ponto sob a direção de 30 graus, aqui é 30 graus, ele olha para esse ponto aqui, 30 graus, uma árvore na outra margem do rio, ao se deslocar 20 metros, ele passa a vestir a mesma árvore, agora com um novo ângulo de 60 graus, qual é a largura do rio? Isso é relação trigonométrica, você vai usar seno, na realidade, o seno não dá para usar, porque você não sabe qual é o tamanho da tangente, da diagonal, aí você vai ter que usar tangente, tangente é o seno sobre o cosseno, ou se você decorou, a tangente de 30 é raio de 3 sobre 3, a tangente de 60 é só raio de 3, aí a tangente de 30 vai ser, esse lado você tem que olhar dois triângulos, esse triângulo aqui, que eu estou fazendo aqui com o mouse, esse triângulo, aí que vai ser 20 mais z, é um lado, que ele não está pedindo isso, mas eu tenho que primeiro calcular o z, e o outro triângulozinho, é só esse triângulo aqui, aqui é o z, então o que é que eu faço? Calculo o z por esse daqui, só que eu não sei o valor de x, o que é que eu faço? Igualo essa equação com essa, aí vai ficar x igual a isso, x igual a isso, quando eu igualo essa equação, eu resolvi aqui embaixo, igualei a equação, raio de 3 cai com raio de 3, encontro o valor de z igual a 10, que é esse valor daqui, o z, esse valorzinho aqui, 10, 10, só que não é o valor que eu quero, não é o valor que ele quer, encontrei 10, um desavisado, marcaria 10 aqui, só que eu quero, é o valor do x, aí não tem problema, é só vir aqui, x é igual a raio de 3 vezes z, quanto é o z? 10, aí fica x é igual a 10 raiz de 3, espero que você tenha gostado desse vídeo, demorou um pouquinho, porque são 23 questões, não, 23 não, 18 questões para se responder, tá certo? Mas aí deixa o seu like, seu joinha, amanhã vou responder a de 2018 e 2017, deixa o seu like, o seu joinha, até mais, fui! E aí E aí E aí Tchau.